Brasileiros e brasileiras, companheiros e companheiras, minha gente, não se deixe enganar Em época de eleição, tem muito lobo em pele de cordeiro por aí, se liga Quem conhece o cego dormindo e o manco sentado, sabe que macaco velho não pule em galerrado Não insista por favor, que eu só vendo fiado, pra maiores de 90 acompanhados dos pais Não insista por favor, candidato a presidente, deputado, senador, ou seja lá o que for Não atente ao pudor, saiba que seu nariz cresce cada vez que aparece A figura do senhor, a figura do senhor De grão em grão, a galinha enche o papo, com papo furado você enche o saco Não me confunda se não me entende, mas sai da frente que atrás vem gente O sol nasce para todos Mas pra você tem que nascer quadrado Robin e o de as avessas E ainda quer ser o meu candidato O sol nasce para todos Mas pra você tem que nascer quadrado Quero que desapareça Sumado o mapa seja exterminado Ele rouba dos pobres pra dar aos ricos Pode isso? Quem conhece o cego dormindo e o banco sentado Sabe que matar com o velho não pulei em galerrado Não insista por favor, que eu só vendo fiado, pra maiores de 90 acompanhados dos pais Não insista por favor Candidato a presidente, deputado, senador Ou seja lá o que for Não atente ao pudor Sabe que seu nariz cresce cada vez que aparece A figura do senhor A figura do senhor De grão em grão A galinha enche o papo O papo curado Você enche o saco Não me confunda Se não me entende Mas sai da frente que atrás vem gente O sol nasce para todos Mas pra você tem que nascer quadrado Robin Hood e as avesas E ainda quer ser o meu candidato O sol nasce para todos Mas pra você tem que nascer quadrado Quero que desapareça Sumado o mapa seja exterminado O sol nasce para todos Mas pra você tem que nascer quadrado Robin Hood e as avesas E ainda quer ser o meu candidato O sol nasce para todos Mas pra você tem que nascer quadrado Quero que desapareça Sumado o mapa seja exterminado Vem por aí Legal Muito legal Leandro Barba Nessa terça-feira Aqui no Radar Legal de receber aqui Prazer é meu aí Tu vem da região Lá das Missões Arice Santo Ângelo E essa veia regueira Geralmente vem de gente Que vem de perto da praia E lá não tem essa praia De onde que vem Essa vontade de compor reggae Queria curtir Olha o reggae Na verdade Eu cheguei Cheguei a uma conclusão Uma etapa da minha vida Que A maioria dos sons que eu curti Era o reggae Aí tem um amigo meu Matheus Rasta Que faz parte Da Rasta Blues Banda de Volta Ok Certo Muito tempo Que também era uma galera de lá Também Também Galera de lá Banda se formou lá E ele buscava som aqui em Porto Alegre Certo E estudamos juntos E formamos a banda Assim Quando é que vocês vieram pra Porto Alegre Cara Com a Rasta Blues Em 2004 Legal Vocês chegaram a fazer bastante shows Aí na cidade Né cara Sim Tocamos Na cidade Fizemos um fórum social mundial Shows com The Congo Midnight também Na Opinião Tocaram com bandas De grande expressão Da reggae music Muitas vezes na praia também A praia É a casa do reggae É difícil não gostar de praia Eu não conheço um Pelo menos Cara E quando tu decidiu Partir pra tua carreira solo Que é uma coisa recente Tem menos de um ano Tu tá em carreira solo Tu optou pelo reggae Então pelo jeito Dá pra ver pelas tuas composições Tu apresentou essas duas Até agora aqui Sim Eu me apresento Eu toco um estilo variado Mas o reggae Suas Sua área de abrangência Mas Quando me apresento Em bares Eu tô saindo agora Em carreira solo Não tô com banda formada ainda Mas minhas composições São todas reggae mesmo Porque É realmente Que tá na Não digo na veia Mas tá na mente Na motivação de fazer um som Cara E teus próximos shows aí Acontece quanto? Amanhã Quarta-feira Eu vou tocar ali na Cidade Baixa Uhum No Camará Botequim Uhum Amanhã Vai nas nove horas da noite A partir das vinte e uma horas E sexta e sábado Eu te ajudo aqui No Vila Acústica Bar Também ali na Cidade Baixa Na Zé do Patrocínio 778 Isso O Camará é na Lima e Silva 119? Lima e Silva Isso meu 119 Isso aí pertinho ali da Perimetral Legal cara Aí eu No Vila Acústica ali Eu toco há um bom tempo ali Uhum Já tem uma residência ali O pessoal já Já tá acostumado a ouvir teu som ali Legal cara Quero agradecer tua presença no Radar de hoje E vamos finalizar aí tua participação Com mais um som que a gente ouve agora Qual o nome da composição? Agora é O Guarani Uma música que fala Sobre a resistência dos guaranis Legal Bem missioneira Legal Obrigado pela tua participação E bons shows cara Legal 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 O Guarani que viveu aqui Não se tocou jamais o dominador do mal Nossa raiz, enfim, se mantém em pé Sou o aprendiz do índice pé Nossa raiz, enfim, se mantém em pé Essa terra tem dono Sabemos quem é o Guarani que viveu aqui Não se tocou jamais o dominador do mal Nossa raiz, enfim, se mantém em pé Sou o aprendiz do índice pé Nossa raiz, enfim, se mantém em pé Essa terra tem dono Sabemos quem é Já, já Os tempos são outros, mas a luta não Apenas mudaram a dizimação Ainda há ganância, ainda há opressão Ainda há revolta e indignação De leste a oeste, de norte a sul Levanta meu povo como o Tcharaju Escreva a história Cumpram-se missões Não torne ruína as nossas reduções O Guarani que viveu aqui Não se tocou jamais o dominador do mal Nossa raiz, enfim, se mantém em pé Sou o aprendiz do índice pé Nossa raiz, enfim, se mantém em pé Em pé, em pé Essa terra tem dono Sabemos quem é Já, já Os tempos são outros, mas a luta não Apenas mudaram a dizimação Ainda há ganância, ainda há opressão Ainda há revolta e indignação De leste a oeste, de norte a sul De leste a oeste, norte a sul Levanta meu povo como o Tcharaju Levanta meu povo Escreva a história Cumpram-se missões Não torne ruína as nossas reduções Mataram nossos índios Sangraram nossa história Hoje sem moradia Eles são Tratados como escória Com arcos, flechas, lanças E uma bravura heróica Contra armas de fogo Eles foram Heróis da resistência Os tempos hoje são outros Mas a luta A luta não Eles apenas mudaram A forma De dizimação O Baranipi viveu aqui Não se curvou jamais Ao dominador do mal Nossa raiz Enfim se mantém em pé É Sou Aprendiz Do índice Em pé Nossa raiz Enfim se mantém Em pé Essa terra tem dono Sabemos quem é Nossa raiz Enfim se mantém Em pé Essa terra tem dono Sabemos quem é Muito legal Valeu aí Leandro Barba A gente conferiu no programa de hoje As composições Aí do músico E faz que nem o Leandro Manda pra gente Teu material Manda através de e-mail No radar Arroba TV Bem fácil Radar Arroba TV Ou nos encontra Através das nossas redes sociais Uma delas é no Facebook Nossa página No radar TV E manda tua música A gente quer conhecer O que tu tá produzindo Porque essa É a nossa função Aqui no radar Mostrar o músico Que tá lançando o trabalho Aquele músico que tá iniciando E também aqueles músicos Já consagrados Que tão com um novo trabalho Ou divulgando Alguma espécie De show Esse é o nosso Canal de comunicação Com vocês E nesta quinta Dia 20 de março Ao meio dia e meia Vai rolar o show Autoral Últimos Tempos De Ponte Barque Na travessa Dos cataventos Da casa de cultura Mário Quintana Com a entrada franca Suas composições Mescam As melodias Do rock Secentista Com um toque Melancólico E humorístico E pra finalizar O radar de hoje A gente assiste o clipe Da música Fugas de Setembro De Potibat O programa de hoje Vai ficando por aqui A gente volta A se encontrar amanhã Às seis e meia da tarde Pra curtir mais um radar ao vivo Lembrando que esse programa É reprisado Às duas horas da manhã Continuem ligados Continuem ligados Na programação ao vivo Aqui da TVE Logo depois do radar Tem o Cidadania E depois do Cidadania Tem o Jornal da TVE Com as informações locais Aqui da nossa cidade Valeu? Até mais Tchau Tchau